Hoje nós estamos na nossa frente, nós estamos em casa, pode gastar tudo Olha lá, hein? Vai, ficou Aqui é a vela, não tem pulapura não Pulapura é um brinquedo do Criança, olha pra lá Aqui é a sala de verdade, é a fuga de metal Gira pra lá, gira pra cá Olha que abelha, meu tio E o pezinho tá no chão Não tem pulapura não Aqui é a vela O resto é tudo em coração Olha que abelha, meu tio E o pezinho tá no chão Gira pra lá, gira pra lá Gira pra lá, gira pra lá Gira pra lá Gira pra lá Gira pra lá Olha que abelha, meu tio E o pezinho tá no chão É isso aí Olha que abelha, meu tio E o pezinho tá no chão